Hello, hello, good evening, welcome, seja bem-vindo, seja bem-vinda você também, porque finalmente nós vamos começar agora a nossa live English Class de Inglês, aê! Hello, hello, hello! Então, é o seguinte, você, se você acabou de acessar o replay, certo? Se você tá vendo a transmissão e não é ao vivo, pode pular 5 minutinhos e, por favor, se você tá vendo ao vivo, torce pra essa conexão chegar até o fim, porque a conexão tá, olha só misericórdia, viu? Só misericórdia, vamos torcer pra essa transmissão chegar até o fim. Teve uma vez que a gente não conseguiu, a gente ficou tentando transmitir, não conseguiu, agora há pouco, por exemplo, eu consegui acessar, entregar as 8 em ponto, lá no grupo, pra gente avisar da aula, aí quando eu fui passar pra página, ficou com uma dificuldade muito grande, agora, por exemplo, tá aparecendo que a conexão está fraca, então, por favor, torce, torce agora, vamos todos orar pela conexão, porque aqui tá dizendo que a conexão está fraca, e de fato, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, quem chegou, compartilha agora essa transmissão, tá ok? Primeiro, vamos dar good evening, né? Vamos dizer hi, 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 quem é que tá aí? Quem é que tá aí? Eu quero ver quem é que tá, quero ver quem é que já tá compartilhando, tá ok? Quem compartilhou agora a live, diz assim, compartilhei, e é isso aí, beleza? Alright? Certo? Hoje, nós vamos passar por um processo milagroso, opa, legal, gostei, tô vendo aqui as curtidas, inclusive já tô imaginando quem é que tá dando essas curtidas, Mas, olha, a transmissão de hoje, olha, a da aula passada, que foi sobre o verbo to be, foi de explodir os miolos, foi mind-blowing, de explodir os miolos, e essa de hoje, eu não sei se vai ser com a mesma intensidade, Mas, também, vai curar o trauma de muita gente, então, vamos todo mundo orar, vamos fazer uma corrente aí, porque a transmissão tá querendo cair, mas a gente não vai, assim, a transmissão pode cair, mas a gente fica de pé, beleza? É isso aí, vamos lá, se você ainda não compartilhou essa transmissão, não esquece, compartilha agora, e você, aproveitando agora que o pessoal tá chegando ainda, certo? Se você ainda não faz parte do Clube do Inglês, é através de onde nós estamos fazendo essa transmissão, ok? Então, a gente faz aula ao vivo de inglês, como essa aqui, gratuita, beleza? Nós também compartilhamos material didático, nós também temos um grupo no WhatsApp, onde todo mundo se fala inglês, tem nativos lá, tem gente que nem fala português, e tá ali conversando com você, o pessoal manda áudio, ouve os áudios, você pratica a sua escrita e a sua leitura em tempo real. Então, se você ainda não faz parte do nosso grupo do Clube do Inglês, é só você entrar aqui, ó, o endereço é bit.ly barra clube do inglês, ok? Beleza? Então, se você ainda não faz parte do Clube do Inglês, é bit.ly barra clube do inglês, ok? E aí, quem for que já chegou? Fala aí, hi, fala aí, eu, eu quero ver o nome de todo mundo aí, se você não compartilhou essa transmissão, compartilha agora, beleza? E aí, você acha que a aula de hoje vai ser sobre o quê? Eu não vou ficar perdendo tempo não, tá bom? Eu só tô dando tempo aí pra a turma chegar, mas são só os primeiros momentos, porque quando eu começar, vai ser pancada, vai ser com tudo, eu quero já começar de uma vez, aproveitar enquanto a conexão ainda está me permitindo fazer essa transmissão. Então, sem perder tempo, Gabriel! Aê, Gabriel! Gabriel tava falando comigo agora há pouco, Gabriel, gostei muito de ver o interesse dele, ele já queria saber se realmente ia ter, qual que ia ser o horário, ele disse que ia avisar pra turma, compartilhar, e você, se você ainda não compartilhou essa transmissão, compartilha agora, tá ok? Todo mundo que tá transmitindo aqui junto comigo, fala eu, fala good evening, fala hi, e a gente vai começar de uma vez. Hoje, o que a gente vai aprender? Você, hoje, se ainda não sabe, ou até se já sabe, vai ver uma outra perspectiva, vai ver uma maneira que seja até, não sei, mais fácil. Se você é professor, por exemplo, pode ser uma boa maneira de você ensinar. Hoje, nós vamos aprender a formar frases em inglês. Eu não sei você, não sei você, mas muita gente diz assim, Cleidson, eu até conheço algumas palavras em inglês, entendeu? Eu até consigo entender quando alguém fala comigo, mas eu não consigo de jeito nenhum formar na minha cabeça o que eu vou dizer em inglês, ok? Então, se você já sabe ler alguma coisa, talvez você conheça uma palavra ou outra, seu vocabulário pode ser bem pequenininho, ok? Seu vocabulário pode ser bem reduzido, mas você talvez até consiga entender uma coisa ou outra. Uma palavra ou outra, digamos, tem umas três palavrinhas aí que você consegue entender e você consegue interpretar. Mas na hora de você falar, é como se você não conseguisse tirar o que você está querendo dizer e botar para fora, para que a outra pessoa entenda, ok? Como que eu vou formar as frases em inglês? E aí, alguém tem essa dificuldade? Se você tem essa dificuldade em formar as frases em inglês, então fala eu, ok? Pode falar eu, pode botar um emoji com um bonequinho, pode colocar aquela bolinha com a barra. Se você está curtindo aí, eu estou vendo essas curtidas, é muito bom porque me ajuda, tá ok? Me ajuda a entender aí se você está podendo acompanhar o conteúdo ou não, ok? Se você estiver acompanhando, não esquece, vai curtindo porque você pode curtir quantas vezes você quiser. E na medida que eu vejo que o povo está curtindo, eu estou percebendo que você está conseguindo acompanhar o raciocínio aqui, ok? Alright? Beleza? Então, como que eu vou formar, como é que eu vou formar as frases em inglês? Primeiramente, pode ser até que eu não saiba decor, pode ser que eu não tenha, sei lá, tatuado no meu cérebro um vocabulário, um dicionário e tal. Mas mesmo que você queira ver ou consultar a palavra que você vai usar, muitas vezes você não sabe como que você vai dizer, certo? Então, em inglês, o que ajuda é que a ordem, a ordem de como você coloca as coisas vai fazer todo sentido, pode fazer toda a diferença na hora que você vai falar, certo? Então, é muito simples, olha, é muito simples para formar frases em inglês, existe o modo mais básico de fazer isso, ok? Vivi! Welcome! Welcome, Vivi! Se você chegou agora e não compartilhou, compartilhe agora essa transmissão, tá ok? Enquanto a gente ainda está com rede, beleza? Então, como é que eu vou fazer para poder formar as frases em inglês? Eu vou partir logo para a prática, ok? Então, vamos lá! Em inglês, a gente tem que saber, no mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, ok? Que para a gente formar uma sentença, a gente vai precisar conjugar um verbo, ok? Então, se você conjugou um verbo, você fez uma sentença, ou seja, mesmo que não seja juiz, você pode fazer uma sentença em inglês, beleza? Só um exemplo, se eu digo assim, vou colocar com a outra cor, isso aqui é a cor azul, se você não faz parte do clube do inglês, é só acessar isso aqui, E o link também está no título dessa transmissão, ok? É muito simples, se eu digo assim, ó I love you, ok? Isso aí fica difícil? Todo mundo já deve ter ouvido isso aqui, uma vez na vida, certo? I love you! Por que que isso aqui foi feito dessa maneira? Talvez a coisa já seja tão comum para a gente, talvez a gente já esteja tão acostumado com I love you, Que a gente nunca se questionou, por que que I love you se escreve dessa maneira, ou se fala dessa maneira, por quê? Existe uma razão, agora, se eu fosse perguntar, você me ama? Ok? Não, vamos fazer uma afirmativa, tá ok? Vamos fazer uma afirmativa, vamos mudar um pouquinho isso aqui E é o seguinte, você me ama, você me ama, é assim, ó You love me! Nossa, isso aí já mudou um pouquinho o Cleio, isso não seria you me love, não? Não, isso aqui é you love me, existe uma razão para isso, ok? Agora, se for uma pergunta, você me ama, você me ama, como é que eu faço? Eu, opa, isso aí ó, grupo no Face, clube do Inglês, deixa lá teu número no WhatsApp, ok? Deixa lá o teu número, tá bom? Aqui não, aqui como tá dizendo aí, deixa lá o teu número que a gente coloca no grupo do WhatsApp, tá certo? Se você não compartilhou ainda essa transmissão, compartilha Quantas horas de transmissão? Ô Gabriel, olha, eu sempre faço o mais próximo de uma hora, tá bom? Eu não ultrapasso geralmente uma hora A não ser que o povo realmente quiser que eu fique Aí quem quiser tirar mais dúvidas, quem quiser fazer perguntas, quem quiser ficar interagindo Aí eu posso ficar mais um pouquinho, tá ok? O chato é que como eu tô transmitindo diretamente pelo Facebook O meu celular, ele tá em pé e ele não tá no carregador Então vai ser enquanto durar a bateria do meu celular, beleza? Pretendo levar cerca de uma hora, no máximo uma hora Mas se o povo quiser que eu fique, separa o bem de todos e a felicidade da nação Diga ao povo que eu fico, beleza? Certo? Então é isso, quando a gente vai perguntar You love me? Aí o que eu faço? Eu coloco a interrogação aqui, certo? Pé, é errado, já compartilhei Valeu Vivi, valeu, compartilha mesmo, tá bom? Vocês podem, se você chegou agora e não compartilhou Pode compartilhar essa transmissão, tá ok? O que é que tá faltando aqui pra eu fazer uma pergunta? Faltou o D.O. Ok? Fica, do you love me? Aí sim eu posso considerar uma pergunta, beleza? Se você chegou agora, bem-vindo Oi Rita, seja bem-vinda Você que chegou agora e não compartilhou essa transmissão, compartilha agora, beleza? Compartilha agora mesmo seus contatos Do you love me? Agora isso é uma pergunta Agora, por que é que eu precisei colocar esse do aqui, Cleidson? Sem o do não era pergunta? Não, não era pergunta O do aqui, ele tá funcionando como um verbo auxiliar Mas não se preocupe, não precisa morrer do coração sem apavoramento Don't panic Não entre em pânico Você não vai precisar agora ficar pensando Ai meu Deus, vai começar a falar de verbo auxiliar Eu vi esse aqui, esse me Então quer dizer que ele vai começar a usar o pronome oblíquo Não, nada disso Eu vou usar a base da aula anterior Tá bom? Eu vou me basear na aula anterior Se você tava na aula anterior, sabe qual foi? Exatamente A aula anterior foi a aula para curar os traumas A aula sobre o verbo to be Se você não viu a aula do verbo to be, ok? Então assim que acabar essa transmissão Vai lá para a transmissão anterior Que eu tô falando do verbo to be Cristal, porque tem gente que fala I do love you I do love you I've been waiting you want me to Mais uma afirmativa, não uma pergunta Olha, foi uma ótima, uma ótima, ótima pergunta essa, Cristal Então antes de responder, eu só quero dizer o seguinte Quem chegou agora e não compartilhou essa transmissão Compartilha, tá certo? Para a gente alcançar todo mundo É o seguinte Por que que algumas pessoas dizem I do love you Agora, ela colocou uma interrogação aí Mas eu tô entendendo que essa interrogação É sobre a pergunta toda, tá ok? Eu, para poder confirmar uma coisa com ênfase Em português eu posso dizer assim Eu amo sim Sim, eu amo você Ficaria em inglês Yes, I love you Agora, eu amo você sim Como se fosse uma ênfase, ok? Jorge, cheguei meu filho Quase que não dava Aleluia, que bom que você veio Opa, Ravel Muito bom que vocês chegaram Quem chegou agora e não compartilhou já sabe, né? Qual que é a regra? Compartilha Brincadeira, não é regra não Mas eu digo isso porque Muita gente tá chegando agora só por causa dos compartilhamentos, ok? Beleza? Então, se eu digo assim, ó I love you I love you é uma afirmação simples Agora, se eu digo I do love you, ok? Aí é como se eu dissesse Eu amo sim você, entendeu? Assim, lógico Não dá pra gente passar tudo literalmente Pra português palavra por palavra A gente já teve algumas aulas aqui de interpretação e compreensão de texto, né? Mas, se eu digo I do love you Entendeu? É como se fosse uma ênfase Maior no que você tá querendo afirmar, beleza? Então, pra gente fazer a formação de frases em inglês que é a aula de hoje, tá bom? Então, quem tá chegando agora, hoje nós vamos... Thanks! You're welcome! Então, até esqueci de perguntar Cristal, essa pergunta aí foi bem respondida Se você tiver qualquer outra dúvida, não esquece de perguntar, tá bom? E daqui a pouco eu vou abrir a pergunta pra todo mundo, beleza? Aí todo mundo que quiser perguntar, pergunta à vontade, ok? Dependendo do que for, talvez eu não responda só uma coisa muito íntima, tá bom? Mas, se tiver alguma coisa a ver com a aula ou qualquer outra coisa que possa ajudar Você pode fazer perguntas ou comentários que sejam úteis para essa aula aqui de hoje Hoje estamos aprendendo a formar frases em inglês Formar frases em inglês E como é que eu vou formar frases em inglês? Como eu disse, primeiramente Eu vou ter que saber o que é uma sentença, ok? E o que é uma sentença? Mesmo que você não seja um juiz Você pode fazer uma sentença em inglês É só você conjugar um verbo Conjugar um verbo e já tem uma sentença Por exemplo, I do Esse I do já é uma sentença Agora, I do love you Olha aí, ó Isso aí já tá um pouquinho mais Mais Já tá um pouquinho mais, ok? Se usar o did no lugar do do É perguntando no passado Exatamente, Gabriel O do é a forma presente de did Mas como eu falei Isso tudo aí Pelo menos o do, o did São verbos auxiliares Que a gente não vai usar na aula de hoje Por quê? Eu ainda não passei verbos auxiliares Pelo menos na transmissão dessa temporada Olha a temporada, season Tá que nem Game of Thrones, né? É, rapaz Agora com menos sangue Enfim Quando a gente pega, ok? O verbo que a gente deu na aula passada A gente tem que lembrar o quê? Que se você entrou agora e não compartilhou essa transmissão Compartilha, né? Fora isso Fora isso Eu tenho que lembrar que O verbo to be Ele foi apresentado De uma forma que a gente chama de Afirmativa Como assim? O que é uma frase afirmativa? É quando eu tô afirmando Tadãn! Essa aí foi boa, né? Informação boa Por isso que você tava na aula Pra poder saber Que afirmativa é quando você tá Afirmativa Não, tá bom Desculpa Vamos lá Voltando pra aula Então I Love Ok? I love É afirmativo E na aula passada A gente viu o verbo to be Vamos só relembrar Vamos lembrar O verbo to be aqui Não vai dar pra ser uma aula Como na aula anterior Se você não viu A aula anterior A live anterior A transmissão anterior Veja Tá lá no grupo do American Family Club Que é o clube do inglês Beleza? Beat.ly Barra clube do inglês O título aí Dessa live Tem um link Tá bom? Entra lá Que tem a transmissão No canal do Youtube Também é só você ir Em Clayson Barbosa Ou então No link Beat.ly Barra Clayson TV Certo? Depois Se você quiser Você pergunta de novo O endereço Que eu faço de modo mais legível Porque isso aqui Tá parecendo que eu sou Um médico Fazendo psicografia, né? Então Eu vou pegar agora O verbo to be Na forma de presente Ok? I am Ok? I am You Are Certo? He Is Pode ser She Ou it Também Tá bom? Mas eu vou usar Só um deles We Are You Are E They Ah, tá dando pra ler aí? Tá dando pra ler? Olha, eu sei que fica Oi Lígia Welcome Se você não estiver conseguindo ler Diz aí Não consigo ler Tá ok? Se você está conseguindo ler Diz ok Certo? Pra poder acompanhar aí E saber se você está acompanhando Isso aqui é basicamente O verbo to be Na forma presente Que como a gente viu na última aula Nós temos apenas Quantas conjugações? Uma Duas Três O plural aqui Ele vai simplesmente Repetir O segundo Do singular Certo? Então isso é o verbo to be Agora esse verbo to be Ele está colocado De que maneira aqui? Na forma afirmativa Ok? Affirmative Que É o verbo to be Pelo verbo to be Caio Opa Caio Seja bem-vindo Caio já colocou aí Ok I am O que? I am o que? Como é que eu posso Completar essa frase? Se eu completar Aí eu já vou poder Completar qualquer frase Tá ok? Eu vou aprender uma Malícia Um truquezinho aqui Tá ok? Beleza? Eu posso dizer por exemplo I am I am Brazilian Tá bom? Eu sou brasileiro I am Brazilian I am Brazilian Ok? Eu vou Poder fazer isso Com todas as outras pessoas Com todos os outros pronomes Mas só pra gente Poder focar melhor I am Brazilian I am Brazilian Affirmative Então Já que isso é uma Afirmação A ideia é essa I am E completa com Brazilian Aqui tá A conjugação do verbo Ok? E essa conjugação Ela foi feita Dessa maneira aqui Ela foi feita Pronome Aí É um pronome Pessoal Am É um Verbo Ok? O resto É resto né? Esse resto aqui A gente pode chamar De complemento Ok? Então Essa ordem aqui É afirmativa Porque tem primeiro O pronome Logo em seguida Vem o verbo Ok? I am E A gente completa Com o complemento Então faz o seguinte Pega isso aqui Pega a mão E faz assim Faz assim Eu tô vendo Se você tá fazendo Ou não Viu? Ó Tem gente aí Que não tá fazendo Faz assim Beleza? Faz assim E agora Observa Isso aqui Ó Observa Como se você Tivesse vendo Num cano Tá bom? Observa Como se você Tivesse vendo Num cano De que? PVC Ok? PVC É isso aí É só lembrar Olha Afirmativa PVC Ok? Pronome Verbo E complemento Ok? I am Brazilian Certo? Alguém tem alguma dúvida De que eu sou brasileiro? Não? I am Brazilian Ok? Agora Se Eu tivesse uma dúvida Se alguém aqui É brasileiro Como é que eu Perguntaria? Como é que eu Perguntaria? Eu vou fazer aqui Uma Frase interrogativa Ok? Se eu for fazer Pergunta A ordem é Interrogative Ok? Interrogative Se você está conseguindo ler Não esquece de colocar Ok Ravel colocou aí Ok Né? Se tem gente que não Estiver conseguindo ler Pode dizer aí Tá bom? Não estou conseguindo ler Então é isso A forma afirmativa É PVC Pronome Verbo E complemento Ok? I am Brazilian Agora Se eu quiser Perguntar Em inglês Quem souber Coloca aí Ok? Para perguntar Em inglês Você É Brasileiro? Como é que eu faço? Assim ó Are You Brazilian Eu vou até ajeitar o meu A aqui Que eu sei que Minha letra tá Minha letra tá pior que a do Faroes Caboclo Certo? Então ó Are you Brazilian O que foi que aconteceu aqui? O que foi que aconteceu aqui? Eu Mudei a ordem desses dois Tá ok? Aqui na afirmativa eu comecei com Pronome E em seguida eu conjuguei esse pronome Eu coloquei primeiro o pronome e depois o verbo O resto é Complemento Ok? Ou seja, o resto eu vou encaixar aqui Mas na interrogação Na hora de fazer uma pergunta Ok? O que é que eu faço? Eu coloco primeiro o verbo Pra depois colocar um pronome Ok? Então a ordem fica essa ó Verbo Pronome E o resto é o que? O resto é Complemento Ok? Beleza? E aí? Deu pra entender até agora? É muito simples Olha Se você vai afirmar Se você vai dizer uma coisa assim Com toda certeza Inclusive obrigado aí pelas curtidas Se você quiser curtir Pode curtir à vontade É bom até que eu vejo se você está acompanhando Se não está Beleza? Então Pra fazer uma frase na afirmativa É muito simples Pronome Verbo E O complemento Ok? Agora se eu quiser fazer uma pergunta O que é que eu faço? Eu coloco Primeiro o verbo Depois vem o pronome E o resto é o complemento Beleza? Alguma dúvida até aí? Tá dando pra acompanhar? Se não tiver Pede pra eu ir mais devagar Pode colocar aí Mais devagar Se quiser colocar só o símbolo do mais E devagar Tá ok? Beleza? Então Afirmativa I am Brazilian Pronome Verbo e complemento Interrogativa Ou seja Uma pergunta agora Are you Brazilian? Are you? Brazilian? Então é isso Se você quiser afirmar qualquer coisa O que é que você faz? Então Primeiro Você vai pensar num pronome Num pronome que pode ser pessoal Ou algum outro tipo de pronome Certo? Então por exemplo Porque o outro tipo de pronome Vai se encaixar num pronome pessoal Só um exemplo É I am Brazilian I am a teacher I like English I like Conjugei Depois vem o complemento I study Spanish Eu Estudo Espanhol Pronome, verbo e complemento Mais uma afirmação Vou dar um exemplo O Brasil É um lindo país Em inglês fica Brasil Brasil is A beautiful country Então Mas professor Brasil não é pronome pessoal Não É pronome próprio Então fica como se fosse It Brasil Is Não conjuguei Pronome Verbo e o resto é complemento Gabriel Não pode ser I am No lugar de I am Pode sim Pode sim É porque a gente não colocou de forma contraída Mas se for o I am Gabriel É I am Agora o I am Juntinho Beleza? Nathaniel Pode crer meu irmão Como escreve isso? Mas estou querendo proficiência em inglês Então Nathaniel Se você quer proficiência em inglês É só você ter um pouquinho de paciência E um pouquinho de disciplina Tá ok? Entra no grupo do Clube do Inglês Se você não está É o bit.ly Barra Clube do Inglês E lá você tira todas as dúvidas com a gente Tá ok? Eu vou dar material didático gratuitamente Para você Em PDF Para você ver no celular No tablet No computador Eu vou deixar sempre dicas Quem está aqui do Clube do Inglês Pode ver que eu sempre estou colocando dicas Estou interagindo Tem os professores lá também Tem americanos Tem o grupo de WhatsApp Da gente Que o povo fala inglês Que o povo ouve inglês Lê inglês Escreve inglês Tudo em tempo real Enfim E tem o meu canal também no YouTube É só ir lá no bit.ly Barra Clube do Inglês Tá ok? Então depois Eu posso dar mais detalhes aqui Dos links Mas se você Nathaniel Quer proficiência em inglês Você vai conseguir Beleza? Certo? Eu garanto É só prática Tá ok? Porque se você fala português Se você consegue Falar Ler Escrever Estudar em português Então você pode fazer a mesma coisa Com o inglês Tu se garante Mas Mas tá travando Oh sorry Sorry Eu primeiro quero agradecer Nathaniel Agora aqui A gente tava com problema de conexão Se mais alguém aí Não tiver conseguindo ver nada Não tiver conseguindo enxergar Não tiver conseguindo acompanhar Diz assim ó Travando Tá bom? Se a sua transmissão também tá travando Coloca aí Travando Ok? Se não tá travando Então você Coloca ok Certo? Ok? Beleza? Então é isso Afirmação I am Brazilian PVC Como eu tava dizendo agora É Eu amo você I love you Então é assim A ordem é essa É pronome Verbo I complemento Ok? Agora na hora de fazer uma pergunta Aquela pergunta que a gente tinha feito naquela hora Por exemplo Do you love me? Do you love me? Ah tá melhor agora Que bom Nathaniel Que bom Então qualquer coisa avisa Tá certo? E vocês podem continuar curtindo aí Tá bom? Então o que tiver curtindo Marcia Paz Opa tá travando aí É Marcia Então se todo mundo dizer que tá travando Eu posso reiniciar aqui a transmissão Tá ok? Alright? Então vamos lá Na hora de eu perguntar Eu vou colocar o verbo primeiro E depois o pronome E o complemento Tá bom? Então aquela pergunta que a gente tinha feito Por exemplo Do you love me? Você não precisa colocar Uma classificação pra cada palavra não É só lembrar da ordem Do you O do é verbo É auxiliar mas é verbo Do you Pronome O resto é complemento Então é muito simples Por exemplo Are you ok? Você está bem? Are you Are you Verbo, pronome E ok é complemento É muito simples Afirmativa PVC Pronome, verbo e complemento Interrogativa É VPC Verbo, pronome E complemento Não tá bom agora Peraí É não tá bom agora ou não? Tá bom agora Certo? Opção O Se for Não tá bom agora Coloca 1 Se for Não Tá bom agora Coloca 2 Tá ok? Beleza Natanel? Então É muito simples A parte do Da afirmativa Lembra Como se você estivesse vendo através de um cano Tá ok? Vendo através de um cano PVC Ok? PVC O que é que mais você vê? Hein? Me diga Você vai no Lan House Pra ver o que? Eu fiz uma pergunta Certo? Fiz uma pergunta Agora a resposta VPC Né? Se você vai no Lan House Você vai pra ver o que? VPC Ok? Certo Eu sei que foi uma brincadeira Que assim Foi uma piada Que não teve muita graça Mas eu acho que Principalmente Quando a piada é sem graça Fica mais difícil você esquecer Né? A música que você não gosta Que ela fica colando na sua cabeça Com a piada é do mesmo jeito Sinto muito Mas pelo menos Isso aí é uma maneira de Aprender Ok? Agora Tem outra maneira também De eu formar uma frase Não é só De afirmativas E interrogativas Que vive o inglês É também de Negativas Hum É eu sei É uma frase que as pessoas não gostam Eu também não Não sou muito fã de pessoas negativas Entendeu? Mas as frases negativas Elas são necessárias Ok? São necessárias Porque Vai ter algum momento Ou que você vai dizer Ou que você vai ouvir Alguma frase negativa Não quer dizer que seja uma frase Pesada Carregada É uma frase ruim não Quando é negativa É simplesmente porque Eu estou negando Ok? Então se eu neguei É negativa Agora Como é que eu faço A frase negativa Vou colocar aqui Negativa Ok? Negativa É muito simples Se você aprendeu a fazer A afirmativa Vai ser Vai ser Num estalo Que você vai fazer Uma frase negativa Por quê? É só você copiar Por exemplo Eu não sou brasileiro Como é que eu digo Eu não sou brasileiro? I Am Eu completaria com O complemento Certo? Por exemplo Brasilian Isso aqui É afirmativa Ou é negativa? Se for negativa Eu vou colocar um Not Not Mas lembre-se O not Ele Não pode ser Nem antes Do pronome E nem depois Do verbo Assim Digamos Não pode ser Por exemplo I not Am Brazilian Não pode Se você vai dizer Literalmente Eu Não Sou brasileiro Eu sinto muito Mas Em inglês Não dá pra você dizer Por exemplo I not Am Brazilian Não O not Ele tem que ficar Obrigatoriamente Precisamente Necessariamente Logo Após O verbo Então Se alguém Diz por exemplo I not Speak English Aí eu digo É com certeza Você não fala inglês I not Eu não posso dizer I not É muito comum Inclusive Você Ver alguém Dizendo I not Alguma coisa Não é I not É I am not Ou I'm not Ok Você pode falar Isso também Com outros verbos A gente vai ver também Com o verbo Ou com o verbo auxiliar O do Por exemplo Se Você perguntar Cleidson Do you like chocolate Você gosta de inglês Yes I do Então Do you Like chocolate Verbo, pronome e complemento Ok Então pra eu responder Que sim Numa afirmativa I do Se alguém perguntou Com auxiliar Eu posso responder Com auxiliar I do Like chocolate I love chocolate Então Pronome Verbo complemento É uma afirmativa Agora se eu quisesse negar Pra dizer que eu não gosto De chocolate Ficaria I Don't Like chocolate E o que é o don't? É o do not Certo? Ok? Então a próxima aula Ela pode ser sobre Verbos auxiliares Ou pelo menos O verbo Do Ok? Certo? Que é aquela história Do no No presente Did No passado É Futuro Will do Eu posso fazer uma aula sobre isso Agora Essa aula de hoje É sobre como formar Frases Em Inglês Então é isso aí Agora eu vou abrir pra Perguntas Ok? Então se você tem alguma Pergunta Faça Agora Nesse momento Faça a sua pergunta agora Ou se você tiver algum comentário Ok? Alguma observação Sobre o tema Então pode fazer Agora Que a gente vai responder Tá ok? Mesmo que não seja Obrigatoriamente Isso que a gente tá vendo hoje Se você tiver alguma outra pergunta Essa É a hora Pra você fazer pergunta Tá ok? Enquanto Você tá Elaborando aí Ou você tá Redigindo A sua pergunta Ou O seu comentário Por exemplo Ah Cleitson Mas tem tal coisa Tem aquela coisa Então Enfim Se você tiver que dizer Alguma coisa Ou tiver que perguntar Alguma coisa Pergunta Agora Tá ok? E eu vou aproveitar Enquanto você tá Redigindo Enquanto tá Escrevendo Pra avisar Que se você ainda Não está No clube do inglês Pra você ficar sabendo Quando que a gente Tem as aulas ao vivo Pra você ficar recebendo Os nossos materiais As dicas que a gente dá Os vídeos De inglês Que a gente faz no canal Inclusive o canal É esse É bit.ly Barra CleitsonTV Ou então É só procurar No youtube Cleitson Barbosa Ok? Que sou eu Sou eu Cleitson Barbosa No youtube Ok? Cleitson Barbosa Sou eu Agora É o seguinte Só pra lembrar O canal No youtube Cleitson Barbosa Que tem lá Meu multiverso Não é um canal De Inglês Ok? Não é um canal Exclusivamente De inglês Lá no canal A gente tem vlog É A gente Tem educação Entretenimento Engajamento A gente tem lá O café conteúdo Enfim Tem muita coisa Tem muita coisa lá Mas sempre tem Alguma dica de inglês Do meu jeitinho aqui Que eu vou elaborar De uma maneira Melhor Um vídeo Que a gente fez hoje Tá muito massa Tá muito legal Você sabe que eu gosto De colocar Alguns elementos Da cultura pop Nos vídeos O próximo vai ser Com The Walking Dead Como será que vai ser Esse vídeo Com The Walking Dead? Aguarde Eu vou dizer logo no grupo Assim que ele for publicado Eu vou lá no grupo Do clube do inglês Que é esse aqui B.I.T. L.Y. Barra Clube do inglês Sem acento Cleitson Eu quero os materiais É só você chegar lá Rita É só Olha Tem um post No grupo Ok Inclusive na capa do grupo Tem assim ó Ebooks É Whatsapp É Motivação Os links Estão na descrição Então você clica lá Na capa do grupo Tá ok Que na descrição do grupo Tem uns links Pra Se você quiser Entrar no grupo Do Whatsapp Se quiser Pegar o ebook Tá ok Inclusive o grupo Do Whatsapp É o seguinte No grupo Só pode falar inglês Ok Aí você fica Ah Cleitson Então eu não vou entrar Mas aí Aí que você se engana Se você Ainda não fala inglês Você vai ter que praticar Tá ok Então Você em algum momento Vai precisar Praticar inglês E eu não sei você Mas A maioria das pessoas Não tem alguém Pra praticar Sempre ali do seu lado Nem todo mundo Mora Com um norte-americano Ou uma pessoa Que já é de língua inglesa Ok Eu sei que tem gente Aqui na live Que é casado Com um estrangeiro E tal Mas E você Que não é casado Com um estrangeiro Você Que não mora Com um nativo De língua inglesa Já tá no zap Olha aí A Rita tá no zap E é uma maneira De você praticar Não só A sua escrita E leitura em inglês Como também Você vai poder Ouvir Os áudios Que o povo manda Você vai poder Mandar áudios Também Enfim É uma comunidade Pra o inglês Na prática Quero os materiais Pronto Então Rita Olha Vai lá no grupo Ok No grupo do facebook Mesmo Do clube do inglês E diz Quero os materiais Tá ok O que eu deixei disponível É o English fast food Ok Então Eu tô readaptando Tô fazendo uma atualização Ele tá ficando muito massa Tá ficando muito legal Olha Teve muita gente Que começou a falar inglês Com o material do English fast food Viu Aquele materialzinho Que tem lá no grupo Que ele é De uma maneira super simples Super objetiva É o mais simplificado possível Pra você começar a andar Com as suas próprias pernas Não é um material Pra deixar você fluente Da noite pro dia Não Mas é onde você já começa A andar na bicicleta Com a rodinha Ok Aí depois eu tiro a rodinha E você cai Cai não A gente só consegue andar de bicicleta Sem a rodinha Certo Ok Quero Beleza Rita vai lá Eu tô atualizando o material Tá ficando muito massa Tá ficando muito massa Então Você pega essa versão aí Do English fast food Ok Que a gente já pode considerar A versão clássica E aí Eu vou atualizar Pra uma versão melhor ainda Alright Ok Tranquilo Beleza Então Se ninguém tiver mais pergunta Sobre a formação De frases Em inglês Opa César Seja bem vindo Meu professor De programação Neurolinguística Grande professor César Campanha Olha Ó Já sabe né César Tô esperando viu A gente ficou de se falar Vamos falar É isso Entre pro grupo Do Clube do Inglês Se você ainda não faz parte Nesse link aqui Tá ok DIT.ly Barra Clube do Inglês Sem acento E se você ainda não assinou O canal no Youtube É DIT.ly Barra Clube TV E é isso Alguém tem alguma dúvida Eu vou revisar isso aqui Pra quem não tava no comecinho Se você ainda Não viu a aula Ou se você chegou agora E ainda não compartilhou Compartilha essa transmissão Pra gente alcançar O máximo de pessoas possível Beleza Então é isso aí Afirmativa Como é que eu faço Uma frase afirmativa Em inglês Como é que eu faço É só eu colocar Um pronome Ok No caso aqui Ai Em seguida Um verbo Aqui Am E um complemento Então a gente vai formar Uma frase afirmativa Com um PVC Como é que eu formo Uma frase afirmativa Em inglês Você usa o PVC Ok Então pra você Não entrar pelo cano Na hora de fazer Uma frase afirmativa Você usa o PVC Ok Opa Acabei de achar Opa acabei de achar Já curti Fui pro grupo Jonatas E aí Jonatas Tudo bem Aqui ó PVC Ok Afirmativa PVC Agora Agora na frase Na frase interrogativa Se você quer fazer Se você quer fazer uma frase negativa Not Ok Então a ordem é essa É o pronome Ok O verbo Mais Not E o complemento É isso aí Então se você tiver Alguma pergunta Ok Pode ser alguma pergunta geral Se eu souber Eu vou responder Se eu não souber Eu vou procurar Tá ok Uma pergunta Agora Cleidson E aqueles negócios De afirmativa Com contração Negativa Com contração Ok Ótima pergunta Ótima pergunta Muito boa pergunta Então É o seguinte A aula de hoje Não é Sobre contração Mas eu sei que Se Você usar contração Vai facilitar muito o entendimento Então foi uma ótima pergunta essa Gabriel Vou fazer o seguinte Se você entendeu Essa ordem aqui Você já vai poder saber que Se você quiser usar O verbo De forma Contraída Contraída Ok Então Você vai conseguir Entender Quando tiver Aqueles apóstrofos Quando não tiver Aquelas Vígulazinhas Que parece que pulou E foi pra cima Ok Como é que eu faço Eu vou pegar como base O verbo To be Que foi o da aula passada Alright Então Vamos lá O verbo To be É I Am You Are He Is She Is It Is We Are You Are Are Ok Tranquilo aí Tá dando pra acompanhar Então como é que eu faço a contração É o seguinte Tem alguém grávida aí Se você tá grávida fala eu Ok Fala eu Eu quero saber logo quem é que tá grávida Porque hoje você vai ver contrações É isso aí Vamos lá Não Então vamos primeiro descontrair né Você vai contrair então vamos primeiro descontrair I am Como é a contração de I am É aqui que entra O tal do apóstrofo Eu Junto Ok O am Tirando o a do caminho Então é isso aqui ó I am O que era I am separado Juntou como se fosse I am Ok Então o que é a contração Eu Apago a primeira letrinha Da conjugação E eu junto com o apóstrofo Ok Agora vamos fazer aqui ó You Are You are Como é a forma contraída Eu junto Assim ó Tirei a primeira letra e coloquei o apóstrofo You're Ok I'm You're I'm You're Ok Agora He is Como é que eu faço a contração Eu tiro a primeira letra e junto com o apóstrofo Então fica He is Ok Da mesma maneira eu faço She is Eu faço It's Aqui We are We're You are You're E they are They're Ok Essa É uma maneira contraindo o verbo to be Ok Ok Então Se eu fosse dizer por exemplo Brazilian Ok Então aqui fica I'm Brazilian You're Brazilian He is Brazilian She is Brazilian It's Brazilian We are Brazilians Aí colocariam a S You're Brazilians They're Brazilians Ok Certo Então Essa é uma maneira de conjugar o que? O verbo to be Ok Mas aí O Gabriel perguntou A contração De afirmativo Negativo Essas coisas Não é isso? Então Só pra concluir Se eu quisesse Usar isso aqui Na forma negativa Era só eu colocar o not Logo após Logo após o verbo Tá bom? Então ficaria I'm not Brazilian You're not Brazilian He's not Brazilian She's not E por aí vai Beleza? Agora como é que eu faço pra usar a contração com o verbo to be? Porque muita gente se confunde Vamos conjugar de novo É só É só eu conjugar o verbo to be Ok? Juntando sem tirar nada do verbo to be Ok? Agora eu vou tirar com o not Como assim? Vou explicar Vamos lá Aqui ó Isso Grupo do Clube do Inglês Preste atenção nos comentários aí Se eu não Se eu não precisar Cortar as letras do verbo Fica I am You are He Is She Is It Is We We Are You Are They Are Mas Clayton Mas Clayton Mas existe uma outra maneira Mas existe uma outra maneira Eu vou colocar o que? Na negativa Ok? Eu só preciso colocar o not Ok? Agora se eu quiser colocar na forma contraída Eu junto Eu junto, tá bom? Não separo Junto O I'm Vai ter que ser dessa maneira I'm not Ok? Com o resto Com o resto Eu junto aqui ó Mas como Clayton Fica You are not Não Eu tiro o Aí fica You aren't I'm not I'm not You aren't Junto com o not E tiro o He isn't She Isn't It Isn't We Aren't You Aren't They Aren't Olha aí Olha aí Olha só Como É simples Pra eu fazer A contração É só Eu tirar a primeira letra Da conjugação E colocar o apóstol No lugar Só isso Agora eu vou juntar, né? I am not Eu fiz o que aqui? Puxei o O I am Pra ficar juntinho Tirei a primeira letra E coloquei o apóstrofo No lugar Ok? Certo? Com o resto O que foi que eu fiz? Eu tirei do Not Tirei o que? Ao invés do O Coloquei o apóstrofo E ficou You aren't He isn't She isn't It isn't We aren't You aren't They aren't E aí? Deu pra compreender direitinho? Se você Entendeu Coloca aí ó Entendi Ou então coloca sim Ou então coloca Yes Ok? Se você entendeu Coloca Yes Diz que entendeu aí Se você Não entendeu Então faz aí tua pergunta Oi Cíntia Tudo bem Cíntia? Welcome É isso aí Isso aqui É a forma contraída Eu tanto contraí A primeira parte aqui Ok? Que foi juntando O pronome E o verbo Juntei Coloquei Ao invés da primeira letra Só O apóstrofo Yes É isso aí Carla Yes Deu pra compreender direitinho Não é isso? Então E você Você que Se você não tiver entendido Coloca aí ó Não Entendi Ou de preferência Rita Rita tá dizendo Yes Olha A Carla tá dizendo Yes A Rita Tá dizendo Yes A Márcia Tá dizendo Yes Poxa Aleluia Aleluia Como é bom Olha É Yeah A Márcia tá dizendo Yeah Se você Não entendeu Coloca aí Não entendi Ou Deixa a sua pergunta Tá bom? Você pode agora Deixar a sua pergunta Ok? Ou se você tiver algum comentário Pra fazer sobre A aula de hoje Tá bom? Se você quiser comentar aí Dizendo por exemplo A aula foi massa Foi fantástica Foi a melhor aula Que eu já vi na minha vida Curou o meu trauma Pode dizer que assim Eu vou gostar pra caramba De ouvir isso Agora Se você também Não entendeu Disser por exemplo Ah foi complicado Entendi Obrigado Que bom Gabriel Fiquei muito feliz Que você entendeu Sério mesmo Olha É muito legal isso A gente geralmente começa A live com o povo traumatizado Mas E aí E tal coisa E será que eu vou conseguir entender? Não Eu sou iniciante Eu não falo inglês não E tal Mas Aí quando a gente no final E é Ó A Rita aí Batendo palmo Muito massa Legal Legal Rita Que bom Que bom Se você chegou agora E não viu Então Coloca aí ó Repete Tá bom Se você chegou agora E não acompanhou a aula Então Diz aí Repete Que eu posso Fazer uma revisãozinha Super rápida Do que a gente viu hoje Tá ok E se todo mundo aí Que entendeu Colocar Entendi Legal Massa Uhul Pode até colocar uhul Se quiser colocar uhul Vai ser massa Se quiser bater palma aí Como a Rita fez É isso Eu vou saber Que todo mundo compreendeu Tá ok E mais uma vez Se você tiver alguma dúvida Ou alguma Alguma observação Repete Ó Emerson Muito bom Emerson Que bom que você falou Porque tem gente que passa batido Oiê Passadinha Rapidinha Miguel vai dormir Ah tá ok Bota ele pra dormir Tá bom Cíntia Emerson Então eu vou Fazer uma revisãozinha Bem rapidinha Bem rapidinha Tá bom Emerson Márcia Uhul É isso aí É isso aí Ó Então Se você Quer que eu repita Eu vou fazer o seguinte Vou fazer um pedido Tá bom Você Que quer que eu repita Faz o seguinte Compartilha agora Essa transmissão Com todo mundo Tá bom Porque aí Menos pessoas Vão perder Essa explicação Tá ok Beleza Ou então até Vão poder ver de novo Tá bom Então faz o seguinte Compartilha agora Essa transmissão Com todo mundo Que enquanto você compartilha Eu só vou dizer Que se você não faz parte ainda Do clube do inglês É só entrar pra BIT.ly Barra clube do inglês Sem acento E você vai entrar grátis Tá ok Pra poder participar das aulas Pra poder pegar material Da gente Entrar pro grupo do WhatsApp E se você ainda não assinou Meu canal no YouTube É só procurar Cleiton Barbosa Com Y E Ou então vai nesse endereço aqui Beleza Então É isso aí Como é que eu vou Formar Frases Em inglês Porque muita gente Esse professor É retado demais Deus abençoe Meu querido Obrigado Obrigado Cintia Você também Deus te abençoe Deus abençoe Miguel Deus abençoe A família toda Tá certo Alright Então Vamos mexer o bolo Que a flota andando O planeta continua girando E é isso aí Segura aí Segura aí Onde você estiver Que agora a gente vai embarcar De uma vez Tá bom Sem Sem pausa Pra gente fazer uma visão Uma revisão super rápida Pra eu formar As frases em inglês Eu preciso só entender Mais ou menos Praticamente Três ordens Só três ordens O inglês De modo geral Ele vai se encaixar Em uma dessas três ordens Ok Então Se você quiser afirmar Alguma coisa Ou seja Se você quiser dizer Alguma coisa Com certeza Ok A gente usou como exemplo É I am Brazilian Ok Você é brasileiro? Você é brasileiro? Se você é brasileiro Coloca aí Nos comentários I am Brazilian Ok I am Brazilian Ok I am Brazilian Isso aqui É uma frase Afirmativa Ok Affirmative Ok Affirmative Então se você Está afirmando Que você É brasileiro Coloca I am Brazilian Por que eu sei Que isso é uma afirmativa? Porque essa ordem Aqui Olha É Pronome Verbo E o resto Podia ter Meio mundo de coisa Vou chamar de complemento Ok É isso aí A ordem é Pronome Verbo E complemento Para eu ter uma frase Afirmativa Então Uma coisinha Que eu estou pedindo Para você fazer Para você lembrar isso Tente enxergar Como se fosse Através de um cano Ok Então é PVC Ok Ok Como é que eu formo Uma frase afirmativa em inglês É com PVC É com PVC Cleidson Quanto tempo você demorou Para falar inglês fluente Daqui a pouco Tá bom Vamos fazer o seguinte Eu disse que ia Fazer sem pausa Daqui a pouco eu vou dizer Façam suas perguntas Aí eu vou poder responder Essa pergunta mais específica Mas segura aí Tá bom Gabriel Segura essa pergunta Para não escapar Aí Para eu formar uma frase Na interrogativa Ou seja Na hora de fazer uma pergunta Não basta colocar Uma interrogação aqui Em inglês Para fazer uma Interrogative Interrogative Eu vou mudar Só essa ordem aqui Só colocar o verbo Antes do pronome Ok Então Eu vou fazer uma pergunta Para vocês Eu sou brasileiro O que é que você acha? O que é que você acha? Eu sou brasileiro? Am I Brazilian? Ok Vamos fazer com o preto aqui Para não tirar cor Am I Brazilian? Então note que Não se tornou uma pergunta Simplesmente Porque eu coloquei a interrogação Não O mais importante Para que isso seja uma pergunta É que Ao invés de ser pronome Verbo E complemento Eu coloquei primeiro o verbo Depois o pronome Ok? Foi isso que aconteceu Primeiro Primeiro veio O verbo Depois o Pronome Ok? O resto a gente continua Chamando de complemento Ok? Alright? E aí? É só disso que vive O inglês A forma afirmativa E a forma interrogativa Porque eu vou fazer afirmações E eu vou Fazer perguntas Ok? Não Está faltando a forma negativa Ok? A forma negativa É Eu dizer que não Ok? É eu Negar Alguma coisa A forma negativa Em inglês É muito parecida Com a forma afirmativa Muito A única diferença É que eu vou colocar O not Ok? Então lembrando que A forma interrogativa Tem essa ordem É VPC Ok? Para você fazer Uma frase na interrogativa O que é que você precisa? Você precisa VPC Precisa VPC Ok? Agora Para a forma interrogativa Eu vou colocar Por exemplo Se eu quiser dizer I am not Brazilian I am not Brazilian Então I am not Brazilian Está correto? Sim ou não? Não O que é que está faltando? O not Para falar a verdade Muita gente Pensa que sabe Fazer a negativa Mas Se confunde Na hora de colocar O not Que tem que ficar Exatamente Precisamente Necessariamente Obrigatoriamente Logo Após o verbo É I am not Brazilian Ok? Então você não pode dizer I not am Brazilian Você não Olha Muito menos Muito menos Você pode dizer I not Brazilian Porque aí ficaria I not Brazilian Eu não brasileiro Olha Você não pode Você não pode Negar Um verbo Excluindo o verbo Não pode Senão você não vai estar Negando nada Você vai estar dizendo I not Brazilian Eu não brasileiro É muito simples É que nem Essa aqui É a diferença Que eu coloquei O not Mas como Após o verbo Então Note E anote O not Ok? Note E anote o not O resto é igual V P C Só que Ops Confundi Olha Fala Fala a minha Aqui Foi P V E o C Só que Junto com o verbo Eu coloquei o not Beleza? Certo aí? E aí? Deu pra entender? Emerson Se eu conseguir Tirar tua dúvida Coloca aí Yes Coloca Legal Coloca sim Pode colocar Tirou Então Faz uma Afirmação Tá ok? Faz uma afirmação E você Se ainda não tiver Compartilhado Essa transmissão Compartilha Essa transmissão Agora Com todos Os seus contatos Tá ok? Você vai ser o herói Dessa turma Você vai ser o herói Dos seus amigos E da sua família Porque você vai curar O trauma Que esse povo Tem de inglês Ok? Então Emerson Me diz aí Se eu conseguir Tirar tua dúvida Tá ok? Se você Eu me lembro que o Gabriel Tinha feito uma pergunta Também E se você também Fez Alguma pergunta Ou se você quer fazer uma pergunta A hora é agora Perguntas abertas Pode fazer a sua pergunta Ok? Faça a sua pergunta agora Ou Deixe um comentário Tá ok? Se você quiser Fazer uma observação Sobre Esse tema aqui Se você quiser Fazer um adeno Se você quiser Adicionar alguma coisa Ou até pra dizer Olha essa aula É massa Gostei Muita gente faz esse elogio Eu gosto Eu não só gosto Como também serve De depoimento Pra que as outras pessoas Tenham menos medo Porque Se a pessoa ver Poxa Eu entendi Foi Foi legal E tal Então Mais pessoas Vão ser estimuladas A poder ver Esse depoimento Ah poxa Então Se ele entendeu Se ele achou legal Por que que eu não posso Na verdade? Ok? Então E você Enquanto você Deixa a sua pergunta Ou deixa o seu comentário Ok? Eu vou dizer pra você Que ainda não faz parte Do clube do inglês Que você pode fazer parte Gratuitamente Como é que eu faço? Eu Aqui no No título Dessa transmissão Eu acho Tem o link Se você estiver vendo Pelo Youtube Ok? Então deve estar Na descrição Essa aula aí É massa E tal E sei que lá Gostei Gostei Jorge Olha aí Tá vendo? O Jorge Ele faz a coisa Do jeito que a gente pede Então ó Se você Não entrou no clube do inglês É B-I-T Ponto L-Y Barra Clube do inglês Tudo junto Sem acento Ok? Se você quiser dar um print Agora Um print na tela Aí você vai poder Depois Ir nesse Endereço E o meu canal No Youtube Que também tem outras dicas De inglês É o B-I-T Ponto L-Y Barra Cleitson TV Ok? Ou então é só procurar No Youtube Cleitson Barbosa Com Y Ok? Cleitson Barbosa Então Lá no canal Eu dou muitas outras dicas De inglês Só que Não é um canal De inglês não Tá bom? Não é um canal Tem muita coisa Agora Exclusivo de inglês É O clube do inglês É o grupo do inglês Que a gente vai dar Material didático Gratuitamente PDF Pra você baixar Pra você ver do celular Do seu tablet Do seu computador Pra você entrar no grupo Do WhatsApp Que todo mundo Se comunica em inglês Ok? Então Você vai aprender a ler inglês Escrever em inglês A falar em inglês Você pode falar pelo áudio Você vai escutar os áudios também Então É uma interação Se você não tem com quem Praticar inglês Entra pro nosso grupo Do WhatsApp Agora não deixa o número aí não Tá bom? Não deixa o número aí Deixa o número lá dentro Primeiro você entra no grupo Ok? Aí depois Você deixa seu e-mail Que a gente manda o material Você deixa seu telefone Que a gente coloca No grupo do WhatsApp Tá bom? Beleza? Matheus Já peguei no final Matheus Seja bem-vindo Matheus Olha A gente tá fazendo aqui Eu terminei uma revisãozinha Mas se mais alguém tiver dúvida A gente faz Beleza? Rodrigo Cheguei agora Ah Rodrigo Sinto muito você ter chegado agora Mas se você tem algum A gente tava vendo aqui Sobre Formações De frases Em inglês Ok? A gente viu que pra formar Frase em inglês É muito fácil Se eu quiser formar Uma frase afirmativa O que é que eu faço? A ordem é PVC PVC Pronome, verbo e complemento Aqui um exemplo I am Brazilian Como é que eu sei Que é uma frase afirmativa? Porque a ordem é Primeiro um pronome Depois um verbo E um complemento Aí se eu quiser fazer uma pergunta Eu faço o que? A interrogação Não Não é só a interrogação Eu coloco Primeiro o verbo Depois o pronome E o resto é complemento Tá ok? Agora se eu quiser negar Se eu quiser colocar Na forma negativa Eu só preciso colocar Como se fosse afirmativa Só que o not Após o verbo Ok? Açulete em inglês O site do grupo Ah ok ok Açuletrar Em inglês Em inglês Ok? Vamos lá B-I-T dot L-Y Slash C-L-U-B-E D-O-I-N-G-L-E-S Ok? Esse é o grupo Do clube do inglês Inclusive Lá no meu canal Tem dois Dois vídeos Sobre alfabeto E nenhum deles Tem a musiquinha Do ABC Viu? Um deles tem até Uma musiquinha Mas não é Oi Fernanda Tudo bem? Seja bem vinda Tem o alfabeto Com Pokémon Ok? Que é A gente vê o alfabeto Em inglês E a gente mostra Um Pokémon Para cada alfabeto Muito legal E o outro É o alfabeto Com Mnemônica Ok? Lídia Adorei Que bom Lídia Que você gostou Fiquei muito feliz Que você gostou É sério Quando a turma Diz que adorou Gostei Curti pra caramba Lógico De certa forma Eu fico animado Porque todo mundo Gosta de elogio Aliás Tem uma pessoa Que eu conheço Que não gosta Eu fico impressionado Com isso Cara Você é muito bom Obrigado Menos Rodrigo Não Brincadeira Brincadeira Rodrigo Muito obrigado Vocês é que são Vocês é que são demais Porque pra ficar Me aguentando Esse tempo todinho Aqui Pra você No Facebook Poder fazer Qualquer outra coisa Aqui Estudando Vê Então vocês Vocês é que são demais Eu Tiro meu chapéu Tanto eu tirei Que tô Sem chapéu aqui Beleza Então é isso aí Mas alguém tem alguma dúvida Se você tiver alguma dúvida Ou quiser compartilhar Alguma coisa Com todo mundo aqui Pode tirar sua dúvida Pode compartilhar Tá ok Agora É o momento pra isso Se você ainda tiver Alguma dúvida Ou sobre A formação De frases em inglês Ou até Se você quiser Perguntar alguma outra coisa Então Se eu souber Eu digo Ok Massa Que bom Emerson Que bom Que bom Que você viu Emerson Assis Pereira Que bom Que você gostou Muito legal Então É isso Se você também quiser Dar o teu Depoimento aí Dizer Ah Eu Eu queria Sei lá Ou você Dar o teu depoimento Poxa Gostei A aula Entendi Ou você Você poderia Até dizer Olha A aula Podia ser Dessa maneira Eu não Entendi Tal parte Pode dizer Aí Tá ok Alright Enquanto você Deixa aí Sua pergunta Enquanto você Deixa seu Comentário Tá ok Eu queria Y Até agora Eu vou encontrar Você agora Lá no clube do inglês Tá bom No present simple O verbo Acrescenta o S Em todos os sujeitos Poxa Ó Ó Lídia Você perguntou Na hora certa Que eu já tava encerrando Viu Eu já tava encerrando Olha No present simple Ela perguntou Se Você coloca um S Em todos os sujeitos Olha Lívia É o seguinte É A conjugação Não é toda igual Não é toda igual Mas No present simple Ou seja No presente simples Não funciona Pro verbo to be Ok Mas é o seguinte Olha A regra geral Como assim Regra geral Se eu tiver que fazer Sem pensar muito Eu faço o que Na terceira pessoa Do singular Terceira do singular Ou seja He She Ou It Se tiver um nome próprio Eu vou usar Como terceira de singular também Ok Então eu coloco um S Ou tem outras coisinhas também Como é que vai ser essas coisinhas Vou falar logo assim O mais fácil Por exemplo I Love Chocolate Ok I Love Chocolate Essa frase Ela é assim Porque Tem o primeiro Eu não vou colocar Loves Aqui Eu vou colocar Se for por exemplo He He Loves Chocolate Ok He loves Chocolate O Gabriel O Gabriel pode fazer pergunta Sobre algum assunto Que não falou no vídeo Pode sim Gabriel Essa pergunta inclusive Foi uma pergunta que não Não tava no vídeo Ok Mas esse é o momento De tirar dúvida Tá ok Caso contrário A gente pode continuar lá no grupo Quando você tiver qualquer dúvida Deixa no grupo Tá bom Porque tanto eu Como outros professores Ou mais algum estudante A gente tem um grupo De discussão De inglês Tá ok Beleza Então He loves Chocolate Se eu quiser fazer com She She loves Chocolate Ok Ou Se não for nem homem Nem mulher Eu posso dizer It It Loves Chocolate Ok Então por exemplo Se for um animal Que gosta de cachorro Eu vou dizer It loves Chocolate Ok Mas não vai funcionar pro resto É pra terceira do singular Por que terceira do singular? Tem Primeira, segunda e terceira Do singular E temos a Primeira, segunda e terceira Do plural Com E Do singular I You He She Ou it Do plural é We You E They Então Apenas Nessa aqui Na terceira Do singular Via gerais Eu coloco um S No final Do verbo Então se eu trocar o verbo Love Pelo verbo Speak Ok Speak Então seria I I Speak English I Speak English Eu Falo Inglês Agora se por acaso Eu usar He Fica como He Speaks English Ou She Speaks English Or It Speaks English Por exemplo Um cachorro Um papagaio Ok Um papagaio Nos Estados Unidos It Speaks English Probably Provavelmente Agora Isso não vai ser Com todos Os verbos Ok Lembrando Se você não Compartilhou Nessa transmissão Compartilha Com todo mundo Agora mesmo Tá ok Compartilha Agora Porque a gente Tá explicando Assunto aqui Que ainda não foi dado Nessa live Então It Speaks English Quais são As exceções Eu vou colocar Da minha maneira Isso aqui Tá bom Vou colocar Da minha maneira Os verbos Os verbos Que terminarem Com S SS SH CH X Y Eu vou colocar Y agora não Vou colocar Z O E o Y Eu vou colocar Pro último aqui Tá bom Quando Eita Tá dando Armazenamento aqui Quanto tempo Você demorou Pra ficar fluente Poxa Gabriel Pode Ó Vamos fazer o seguinte Daqui a pouquinho Tá bom Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Beleza Daqui a pouquinho Eu vou te perguntar Olha Gabriel Eu vou dizer assim Gabriel faz a tua pergunta Aí tu faz essa pergunta Tá bom Que eu tô explicando agora A dúvida da Lídia Mas vamos lá S SS SH CH X Y Z O O Y Slon Ele Ainda tem Uma observaçãozinha Quanto a ele Mas Quando O verbo terminar Com alguma Dessas letras Eu vou acrescentar E S Ok Eu não vou acrescentar apenas S Na terceira pessoa de singular Na terceira pessoa de singular Ou seja He She I I I Eu vou acrescentar E S Tá bom Então por exemplo Eu passo I Empurro Eu empurro Push Ok I Push Ele empurra He Pushes Ok He Pushes Tranquilo? Beleza? Vamos pra o CH Então O verbo To To Punch Eu não sou muito fã Tá bom? Mas só porque É um que se encaixa bem aqui Punch Quer dizer Dar um soco Ok I Punch Ok Se eu for dizer She Agora Hein She Punches Ok Certo? Por aí vai Agora Cleidson O O Eu nunca vi Um verbo Que termina com O Conjugado com ES No final Olha Olha o que viu Olha o que viu Quer ver um exemplo mais Comum I Do Ok I Do E He Das É por isso É por isso Que o verbo To do Na terceira do singular É Das É por isso que é I do E o do He She I Das O resto é Do Beleza? Tranquilo? Agora Mistério é esse Eu E